E olha só, uma notícia boa, a partir de segunda-feira começa o programa Cartão Social, que garante passagens gratuitas na região metropolitana de Curitiba para quem está em busca de emprego. O programa prevê a distribuição de cartões transporte com R$ 242,00 em créditos para pessoas cadastradas no Cade Único e no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. O valor representa um mês de transporte metropolitano de ida e volta em todos os dias úteis. O benefício surgiu a partir dos créditos adquiridos pelo governo do Estado junto às empresas durante o período mais crítico da pandemia. O programa do governo do Estado, desenvolvido através da agência metropolitana, em parceria com a Secretaria da Família, Secretaria do Trabalho, para atender as pessoas que mais precisam, aquelas inscritas nos programas sociais e que, principalmente, estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Então, essas pessoas que preencherem os requisitos para receber esse cartão, elas serão atendidas com o cartão do transporte metropolitano, que vai atender toda a região metropolitana, com 44 passagens. Ele terá um crédito de 44 tarifas, num valor de R$ 242,00, e que poderá ser utilizado em todas as cidades que fazem parte da rede integrada. Ou seja, elas vão poder utilizar o transporte coletivo em qualquer dia, em qualquer horário da semana, sem precisar pagar a tarifa, já que elas serão portando esse cartão. Qual que é a ideia? É que as pessoas, com essa possibilidade de deslocamento, elas possam distribuir currículos, fazer entrevistas, eventualmente participar de um curso de qualificação, e que hoje elas estão fora do mercado de trabalho, estão, por vezes, sem renda, sem sustento da família, possam, através dessa oportunidade oferecida pelo Estado, buscar uma imersão e uma colocação no mercado de trabalho. Para solicitar o cartão social, é preciso fazer o agendamento pela internet. A pessoa também pode fazer uma consulta prévia pelo site da Amep, para saber se está apta a participar do programa. O programa tem dois caminhos bem práticos. O primeiro deles é através do site da Agência Metropolitana, o site da Amep. O cidadão vai entrar lá, já vai ter um banner na primeira página, ele vai acessar esse banner, ele vai inserir o seu CPF, que já vai informá-lo se ele tem direito ou não ao benefício. A partir da confirmação que ele tem direito, ele faz um agendamento para ir até a Agência do Trabalhador. Ou, em outro caso, se ele preferir, indo direto a uma Agência do Trabalhador da sua cidade. A partir daí, ele faz a inscrição, e nos dias seguintes, ele recebe uma mensagem dizendo que o cartão está pronto para que ele possa retirá-lo. A partir daí, ele faz a inscrição,